Flagrante câmera de segurança registra momento em que o celular explode na bolsa da bermuda de um homem. Causa queimaduras, ele estava varrendo ali a calçada, de repente a fumaça. Carregadores e equipamentos falsificados podem aumentar o risco de acidentes. Olha que imagem balança. O homem limpava a calçada quando de repente uma fumaça começou a sair do bolso da bermuda. O celular havia explodido. A vítima tirou a roupa para conter o fogo. O flagrante aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. Neste caso, o homem teve queimaduras leves e passa bem, mas os riscos são grandes. De acordo com especialistas em eletrônica, essas explosões podem acontecer quando há uma sobrecarga da bateria, o que provoca o superaquecimento do aparelho. Acaba dando uma carga superior à prevista a bateria e quando coloca no bolso ou em algum lugar quente, com o calor, há uma explosão. Os celulares usam baterias de lítio, que é um mineral. Por segurança, os aparelhos devem ser homologados e carregados com equipamentos autenticados. Recentemente, na cidade de Brumado, também no interior baiano, uma casa ficou em chamas após um telefone explodir, enquanto estava carregando em cima do colchão. Mesmo sabendo dos riscos, muitos brasileiros carregam os aparelhos de forma inadequada. Normalmente eu durmo com ele no carregador, cabeceira da cama, do meu lado. As baterias de celulares, elas são feitas pelo fabricante com rígidos critérios de segurança. Mas, infelizmente, o mercado paralelo troca essas baterias com extrema facilidade por baterias de segunda e terceira linha.